Atenção! Oi, dada a partida para o quarto páreo, ligeira, não neme, toma a ponto, um corpo inteiro, Fruta do Mato em segundo, lá por fora, Impostor em terceiro, em quarto, JP, Fioli em quinto, Morena Marini em sexto, em sétimo, lá por fora, Turnicova, ontem, menina na reta oposta, não neme, a ponteiro, um corpo inteiro, Fruta do Mato em segundo, um corpo inteiro, JP em terceiro, Impostor, a cabeça em quarto, dois e três, Fioli em quinto, entraram pela valente, não neme, um corpo inteiro, Fruta do Mato em segundo, um corpo inteiro, JP, Correio em terceiro, lá por fora, aparece Impostor em quarto, vários, Fioli em quinto, Turnicova em sexto, Morena Marini em sétimo, pisar a seda dos quinhentos finais, não neme, tem cabeça em vantagem, para Fruta do Mato em segundo, JP balançado em terceiro, como torna a cruva de chegada, entram pela reta final, não neme, a ponteira, um corpo inteiro, Fruta do Mato em segundo, JP aberta, Correio em terceiro, a trezentos do vencedor, não neme, tá brigando, ela tem cabeça e pescoço, meio corpo, levantada para Fruta do Mato em segundo, JP em terceiro, Fioli em quarto, na ponta, não neme, ela tem cabeça e pescoço de vantagem, Fruta do Mato corre em segundo e tenta avançar por fora, e a non neme tá brigando, ela tem cabeça e levantada, Fruta do Mato em segundo, não neme, Fruta do Mato, 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 cabeça, 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 cruzam a faixa final. No último pulo, Fruta do Mato, livrou pequena vantagem, para a non neme em segundo, depois, Turnicova, JP, Feoli, Impostora e Morena Marina, o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gata, anunciamos a vitória para três, Fruta do Mato.